Subiu do pico da nebrina, um pedagogo, revoltado, pergunta Ainda é possível domesticar um brasileiro? E ele diz Fiz parte do projeto Hong Kong Dediquei toda a minha vida a melhorar o sistema de ensino do pré-primeiro até a próxima atuação Mas em 50 anos, não andou dois centímetros Me diga, senhor, para que não pique a nebrina Me diga Para onde? Foram uns tempos, mas eu fui forjado Porque eu fui na pericheira Eu fui nas celdas, nas periferias Eu fui nas periferias E levaram a pão a volta de um aviso Tô enchendo Mas em 50 anos, não andou dois centímetros E agora eu sou um pedagogo fantasma Me diga, senhor E agora eu sou um pedagogo fantasma 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 Eu sou um pedagogo fantasma Ainda é possível domesticar um brasileiro?